Quer encontrar moda íntima que chega a custar a partir de 1 real e 30 centavos? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar de graça opções de fabricantes que trabalham com moda íntima extremamente barata no atacado. Por isso, se você é alguém que vem aí buscando na internet fabricantes de confiança que trabalham com moda íntima barata no atacado, fique ligadinho nessa informação, pois ela poderá ser uma das mais importantes que você já viu na tua vida. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui no meu canal eu falo sobre fornecedores. Sim, fornecedores que trabalham com produtos baratos no atacado. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os principais fabricantes e mostro aqui no meu canal os melhores. Por isso, se você é alguém que vem buscando aí contatos de bons fabricantes que trabalham com roupas baratas no atacado e é novo aqui no nosso canal, tá chegando hoje, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho aí pra não perder nossas novidades e nossas dicas de fornecedores que a gente tá sempre trazendo aqui no canal pra te ajudar, beleza? Se inscrever no nosso canal é muito simples, é só ir aqui no botãozinho abaixo e aí você já vai se inscrever e já vai garantir o recebimento de todas as nossas novidades. Beleza? Maravilha, gente! Sem perder mais tempo, eu já quero começar a falar com vocês aí a respeito do nosso primeiro fabricante de moda íntima que eu tenho pra te trazer hoje aqui nesse vídeo. E o nome desse fabricante é Delilaz Moda Íntima. O Delilaz Moda Íntima trabalha com essas lindas peças que você tá vendo aparecer aí agora na tua tela. Inclusive, nessas imagens eu gravei pessoalmente lá no box que eles têm no polo de confecções de Pernambuco. Através desse fabricante, você irá conseguir encontrar uma enorme variedade aí de peças de moda íntima. O Delilaz vai ter opções aí, por exemplo, de calcinhas, de sutiãs e muito mais. Esse fabricante, como eu te falei, tá presente aí no polo de confecções de Pernambuco e por estar no polo de confecções de Pernambuco, tem preços aí diferenciados aí pra você revendedor, pra você sacoleira e também pra você lojista. Além disso, você pode estar também comprando com esse fabricante pra revender no atacado também, se você quiser. É isso que muitos distribuidores fazem e você também poderá fazer o mesmo se desejar. E aí está o contato do Delilaz Moda Íntima. Através desse número aí de zap, você poderá entrar em contato com eles para estar solicitando o catálogo e estar conferindo aí todas as novidades. Lembrando que aí no cartãozinho também está aparecendo o Instagram desse fabricante. Caso você tenha interesse aí também de olhar o Instagram deles, eu também super recomendo. Porque lá no Instagram eles colocam lá as atualizações a respeito do trabalho que eles oferecem e todas as novidades. Então eu recomendo muito a você aí também estar conhecendo aí esse fabricante Delilaz Moda Íntima. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar um fabricante secreto que trabalha com Moda Íntima a partir de R$1,30. Sim, R$1,30. Imagine só aí por um momento encontrar peças de Moda Íntima que chegam a custar a partir de R$1,30. Isso seria incrível, não é verdade? Pois saiba que ainda nesse vídeo eu vou te mostrar de graça o contato desse fabricante para que você possa estar conhecendo. E é dentro de alguns instantes que eu vou trazer até você esse fabricante espetacular que eu tenho certeza que você também vai gostar bastante de estar conhecendo. Maravilha, gente! E agora eu quero falar com vocês a respeito do nosso segundo fabricante do vídeo de hoje, que é o fabricante que trabalha com essas lindas peças que estão aparecendo para você aí agora na tua tela. Inclusive, essas também são imagens que eu gravei pessoalmente lá no box que esse fabricante tem também no polo de confecções de Pernambuco. E o nome desse segundo fabricante que eu tenho para te trazer aqui é o Espoleta Moda Íntima. O Espoleta Moda Íntima também, assim como o primeiro fabricante, tem aí uma enorme variedade de peças de Moda Íntima que você poderá estar comprando com ele, ou seja, também como distribuidor. Se você quiser também revender as peças deles aí no atacado, você também vai ter preço aí competitivo ao comprar com o Espoleta Moda Íntima. E se você tiver interesse aí também de solicitar o catálogo do Espoleta Moda Íntima, o contato dele é esse aí que está aparecendo nesse cartãozinho que está sendo mostrado para você aí agora na tua tela. Esse cartãozinho, ó, cartãozinho aí desse fabricante e através dele você poderá aí entrar em contato, solicitar o catálogo também desse fabricante para estar conhecendo um pouco melhor aí a respeito do trabalho que ele oferece. E eu lembro a você que todos esses fabricantes que eu estou trazendo aqui nesse vídeo são fabricantes que estão presentes aí no polo de confecções de Pernambuco, que é um polo gigantesco que reúne aí hoje os principais fabricantes que trabalham com roupas baratas no atacado. Em nenhum outro polo do Brasil você vai conseguir aí encontrar roupas no atacado tão baratas quanto as que são vendidas no polo de confecções de Pernambuco. Então, se você é alguém que quer comprar roupas baratas aí, está conhecendo aí os fabricantes de Pernambuco, é algo aí que vai te dar um diferencial perante a tua concorrência. Ah, e aqui na descrição eu tenho um outro vídeo aqui do meu canal onde eu conto aí mais detalhes a respeito do polo de confecções de Pernambuco. Eu também super recomendo a você ver esse outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal, porque assim você vai entender um pouco melhor a respeito de como que esse polo funciona, a respeito aí também das cidades que tem os melhores preços. E esse vídeo também está disponível gratuitamente aqui no YouTube, é um outro vídeo aqui do meu canal, então se você tiver interesse de conhecer mais aí a respeito do polo de confecções de Pernambuco, eu recomendo a você que você vá aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te mostrar aí mais detalhes a respeito desse polo espetacular que você precisa conhecer quando você tiver a oportunidade, beleza? Ah, e antes de comentar com você a respeito aí do fabricante que vende moda íntima a partir de R$1,30, eu quero só te pedir um favorzinho, deixa aí teu like se esse vídeo está te ajudando, porque o teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa aqui no nosso canal. Quando você deixa teu like, você mostra que esse tipo de vídeo está te ajudando e também aí ajuda esse vídeo a chegar até mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho e aproveita também, é claro, para compartilhar esse vídeo quando tu terminar aqui de ver nossos contatos, para que assim esse vídeo também possa estar chegando até mais pessoas, beleza? E olha só, gente, no início desse vídeo eu comentei com vocês a respeito aí de um fabricante espetacular que trabalha com moda íntima a partir de R$1,30, sim, R$1,30. Isso parece ser demais, mas acredite, é verdade. E eu vou te provar isso agora. Olha só essas imagens. Essas imagens eu gravei pessoalmente lá na loja do Velho e Moda Íntima. O Velho e Moda Íntima é um fabricante espetacular que trabalha com opções aí de Moda Íntima a partir de R$1,30. Esse fabricante é um fabricante que está presente lá no calçadão Miguel Arraes, que fica no Moda Center, que é um complexo gigantesco presente na cidade de Santa Cruz do Caparibe lá em Pernambuco. E dentro desse complexo você consegue encontrar aí diversos fabricantes que trabalham com roupas baratas no atacado. E um desses fabricantes é exatamente o Velho e Moda Íntima. O Velho e Moda Íntima vai ter lá no catálogo dele opções aí de Moda Íntima, como eu te falei, a partir de R$1,30. E sim, eu sei, você deve estar se perguntando aí qual que é o tipo de peça que ele vende a partir de R$1,30. Bom, eu quero te dizer que essas peças que ele vende a partir de R$1,30 são calcinhas, sim, calcinhas. Então calcinhas você consegue encontrar com ele a partir de R$1,30. Mas não para por aí. Além de trabalhar com calcinhas, esse fabricante também trabalha com outros tipos de roupas aí voltadas para o público de Moda Íntima, como por exemplo, sutiãs, baby dolls, camisolas e muito mais. É um fabricante completo que você pode estar aí aproveitando bastante o catálogo dele. Mas atenção, olha só, gente, antes de te mostrar o contato aí do Velho Moda Íntima, eu tenho um aviso para você. Eu quero te dizer que eu deixei aqui na descrição do vídeo um outro vídeo aqui no meu canal, onde eu vou te mostrar os melhores fabricantes de roupas para loja de R$10. Se você também tiver interesse de conhecer esse outro vídeo, eu recomendo a você que você veja esse outro vídeo quando sair daqui, porque esse outro vídeo também é um vídeo muito importante que pode te ajudar muito, porque dentro dele eu vou te mostrar aí os melhores fabricantes de roupas para loja de R$10. Aquelas lojas, né, tipo ponto 10, que você pode estar comprando, por exemplo, roupas aí muito baratas para lucrar 100% ou mais. Se você tiver interesse também de conhecer esse outro vídeo aqui do nosso canal, eu vou deixar ele aqui na descrição para que você possa estar conhecendo, beleza? É um outro vídeo gratuito aqui do meu canal, então vale muito a pena você também estar conferindo aí esse outro vídeo, para que assim você possa aí estar aproveitando ainda mais para melhorar o teu conhecimento a respeito dos fabricantes do Polo de Confecções de Pernambuco. Bom, e agora, se perder mais tempo, eu quero te mostrar o cartãozinho aí, com o contato do Velho Moda Íntima. O Velho Moda Íntima, como eu te falei, é um fabricante que trabalha com as peças, que chegam a custar a partir de R$1,30. Então aí é o contato do Velho Moda Íntima, para que assim você possa estar solicitando um catálogo desse fabricante. Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, deixa teu like e compartilha esse vídeo com teus amigos. E não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, através do botãozinho que está aqui abaixo, e de ativar o sininho, para você não perder nossas novidades, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí também, se você ainda não é inscrito. Ah, e olha só, deixa aqui também no campo de comentários, qual é o tipo de fornecedor que você quer que eu mostre no próximo vídeo aqui no meu canal. Porque eu vou estar vendo aí a tua sugestão, e de repente, em um próximo vídeo aqui no meu canal, eu possa estar trazendo o fornecedor que você tanto está precisando. Então me diz aí, qual é o fornecedor que você está com dificuldade de encontrar na internet, que eu vou estar anotando aí a tua sugestão, para de repente estar trazendo aqui no canal esse fornecedor que você tanto está precisando. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e até a próxima!